Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert e bem-vindos a mais um Resende Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre Bar do Cilar. Bom pessoal, Bar do Cilar é um novo filme original do Amos Prime Video que estreou recentemente e que no caso também é um novo filme dirigido pelo George Clooney, ator consagrado que já também tem alguns trabalhos na direção e agora esse aqui é o seu novo projeto. Sendo que esse novo projeto conta no papel principal com o Ty Sheridan, interpretando o D.R. e também tem o Ben Affleck interpretando o seu tio Charlie. Isso aqui é importante dizer que ele interpreta o D.R. porque D.R. é o nome do protagonista que no caso desse filme é uma adaptação de um livro autobiográfico. Livro que fez muito sucesso lá fora, na época que foi lançado chegou a ganhar o prêmio Pulitzer além de que o fato, né, que o D.R. fez bastante carreira ali também como Gust Writer. Enfim, dada essa introdução, vamos falar da obra. Porém, primeiro convido vocês a se inscreverem no canal se não são inscritos ou inscritas deixarem o like pra fortalecer o trabalho bem como dê uma legenda inscrição pra poder me seguir no Instagram e também conhecer os meus livros. O Sonomo é uma fantasia e o Cada Segundo Valioso é um suspense policial além de outros contos que tem lá tudo em e-book na Amazon bem baratinho, bem acessível espero que vocês gostem, beleza? Sem mais delongas, então vamos pra uma sinopse aqui a gente vai acompanhar a história, como eu falei, do D.R. ele que tem essa história começando a ser contada ali na década de 70 quando ele tinha em torno dos seus 11 anos de idade e ali, sem perspectiva de vida a sua mãe, né, junto dele saem de onde eles moravam, né o pai dele é um pai ausente e eles vão agora morar, no caso, na casa do vô do D.R. ou seja, do pai de sua mãe uma casa muito agitada porque ali, né, além do vô mora também a avó e também o seu tio Charlie o Charlie é um cara que tem um bar ali nas proximidades, né onde ele trabalha ele é o dono do bar além de ser um cara muito conhecedor da vida ele tem contato com muitas pessoas diferentes que ele atende ali é um cara que adora ler ele passa essa paixão da leitura exatamente, né, pro seu sobrinho pro D.R. e o D.R., ele acaba, né colocando uma meta na sua vida que é se tornar escritor porém, a vida deles não é fácil eles vêm de uma realidade econômica muito difícil ele tem um pai ausente estão morando de favor na casa do avô enfim, ele vai ter muita dificuldade pra chegar lá e no caso, o filme vai depois, num certo ponto fazer uma transição passando já pro momento posterior ali já nos anos 80 onde a gente vai ter, então, né agora o Ty Sheridan interpretando o D.R. já na sua fase, né de jovem adulto adolescente barra jovem adulto e a gente vai acompanhar toda essa jornada, né de dificuldades, de evolução na vida amadurecimento como pessoa até, né ele começar a conseguir, né conquistar os seus objetivos basicamente é essa a sinopse agora, vamos comentar sobre alguns pontos específicos dessa obra bom, aqui a gente tem um filme que ele lembra bastante, né tantos outros filmes já contados porque a premissa dele é uma premissa já batida porém, não dá pra dizer que não é uma premissa que funciona desde que seja, né bem elaborado bem feito o filme, né a história que tá sendo contada e qual premissa é essa? é exatamente essa premissa, né que conta a história de alguém que vem de uma realidade difícil que busca um sonho e vai ali tentando conseguir esse objetivo no caso eu acho que a história aqui foi relativamente bem trabalhada porque ao longo aqui do filme a gente tem, né uma obra que não é pesada que trata, né sobre essas dificuldades da vida mas que consegue ser leve ali no que ela quer contar e que tem o seu brilho principalmente no personagem do Ben Affleck que aqui faz um bom papel ele tá atuando muito bem mas o seu personagem, né o tio Charlie ele é um cara muito importante na vida do JR exatamente porque ele vai não necessariamente suprir a falta do pai porque é realmente algo complicado algo literalmente que se dê pra fazer mas ele se torna uma pessoa muito importante a partir do momento que ali no buraco que o JR sente ali no seu coração na ausência que ele sente do pai o Charlie tá ali mostrando pra ele como que é a vida tá ali sendo uma companhia tá ali ensinando pra ele mostrando os livros, né em todos os momentos importantes da vida do JR o Charlie tava lá então apesar do Ben Affleck fazer um personagem secundário ele é o personagem que move a história e como eu falei tudo ali com uma leveza tudo ali sendo contado de forma bem simplória o que faz, né essa história funcionar por causa dessa relação principalmente, né do personagem do JR com o personagem do Charlie porém é um filme que ele sofre um pouquinho com o seu ritmo ele tem uma hora e quarenta e poucos minutos mas parece que tem até mais de duas horas porque ele é um ritmo lento parece que nada efetivamente acontece ali na primeira parte do filme quando a gente tem, né o JR no seu no seu personagem, né quando ele é criança parece que o filme já entrega basicamente todo o conceito e do resto do filme ele não trabalha tudo que poderia ou pelo menos não teria necessidade de tanto tempo de tela assim, na parte adulta mas é um filme que consegue passar a sua mensagem apesar de ser eventualmente cansativo as atuações como eu falei são boas além do Ben Affleck do Ty Sheridan e os outros personagens também estão bem interpretados e a direção do George Clooney não tem nada de excepcional porém segue o seu propósito ali consegue contar a história não tem nada de muito grandioso não tem nada muito marcante mas também não é uma direção ruim no final das contas Bar do Cilar é um filme que ele não vai ser um filme memorável mas ele é um filme que consegue agradar para quem curte esse tipo de narrativa particularmente eu gosto dessas narrativas claro que tem filmes e livros que contam narrativas assim que são bons e outros que são ruins até que usando como exemplo um filme da temporada passada no ano passado era o mesmo sonho um filme que tem uma premissa parecida porém é um filme que não me agradou mas como vocês podem ver premissas similares premissas parecidas contadas de formas diferentes é possível agradar ou acabar desgostando eventualmente no meu caso aqui eu acho que Bar do Cilar é um bom filme nada mais do que isso não é espetacular mas também não é ruim tá longe de ser ruim tem bastante coisa que dá para aproveitar dessa obra principalmente o carisma do personagem do Charlie e do J.R. e a interação entre os dois bom pessoal acho que era isso gostaria de contar com vocês hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram por favor se inscreve no canal deixa o like comenta e compartilha se puder porque tudo isso me ajuda demais se faz o canal crescer no YouTube na descrição tem mais redes sociais e o link para os meus livros beleza? eu vejo vocês então no próximo vídeo fique bem até a próxima tchau tchau